Fala, galera, tudo bem? Slade Wilson aqui, hein? E hoje, pra um vídeo diferente, hoje nós temos novidade aqui no canal, hein? O que que aconteceu? Vou contar o caos pra vocês. Uma inscrita aqui do canal, a Sheila, ela entrou em contato comigo, ela é inscrita aqui no canal, segue a gente no Instagram, e ela me chamou no Instagram e falou assim, ô Slade, me ajuda, cara, eu tô com uma dificuldade aqui pra fazer cálculo de juros e monta. Aí ela até falou assim, ó, eu sei que você já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, mas na hora de colocar na prática, me enrolei, você pode me ajudar? E você sabe, pessoal, inscrito aqui no canal é especial pra gente, né? E o que que eu fiz? Eu respondi a ela, falei, ô Sheila, tudo bom? Então, vamos marcar um bate-papo? Vamos tentar fazer, de repente, uma consultoria? Até brinquei com ela, falei, calma que eu não vou te cobrar não, né? O meu interesse é que você resolva o seu problema. E aí a gente conseguiu marcar uma agenda, um horário, e aí fizemos essa consultoria. Cara, eu até tentei gravar lá, mas na hora não gravou, viu Sheila? Você desculpa, linda, tô gravando, tô comentando aqui o nosso vídeo, porque a gravação não gravou. Vê se pode esse negócio. Mas, enfim, eu queria mostrar, né, montando a planilha do zero com vocês, mas como a gente acabou já deixando pronto, eu vou comentar tudo que tá, porque de repente o que tá aqui é a tua dúvida. Vamos direto, vai, sem enrolação. O que que acontece? A Sheila, ela queria basicamente, tá, atualizar títulos, boletos. Ela trabalha com a cobrança lá de uma determinada empresa, e ela tem os boletinhos, e o pessoal tem uma data de vencimento, e ela quer saber o seguinte, o cara não pagou no prazo, ele tem que me pagar multa, e ele tem que pagar juros, né, juros de mora. E essa brincadeira não tava muito simples pra ela. Então, olha só o cenário que nós montamos aqui, coisa mais linda, hein? Definimos aqui as nossas bases, né, as nossas referências de quanto que vai ser a multa, de quanto vai ser os juros, né? A gente, eu nem tô me atentando aqui, pessoal, o que que o mercado tá praticando, tudo, o que nós criamos foi um mecanismo que vai servir pra qualquer valor, tá? Então, se você quiser cobrar 10% de multa, vai dar, se for 5, vai dar, se for 2, vai dar, né? Então, a planilha está livre pra você colocar o valor que você quiser. A mesma coisa se aplica aqui pra os juros de mora, tá? Tô colocando 1% aqui ao mês, mas pode ser do jeito que você quiser, tá bom? Então, uma coisa que a Sheila comentou comigo é que a data de referência, né, a data de hoje, ela sempre usava digitando a data, né? Aí eu falava, mas Sheila, e aí, e amanhã? Ela falava, ah, Slade, amanhã eu digito a data de novo, né? E por mais que seja muito simples pra maioria de vocês, né, isso ainda enrosca em algumas pessoas. Então, eu falei, Sheila, vamos fazer o seguinte, vamos usar uma forma, uma função chamada hoje. Por quê? Pra ser a nossa referência, entendeu? Por quê? Porque a função hoje, ela se atualiza todos os dias. Ela serve pra quê? Pra trazer a data de hoje. E quando der meia-noite, a data de hoje muda, e ela vai atualizar isso automaticamente. Prô, você tá me dizendo, então, que com base nessa função, o valor dos juros de mora todo dia vai estar atualizado? Exatamente. Por quê? Porque a data atualiza, os cálculos se refazem, e o nosso valor de juros sempre vai estar bonitinho. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente definiu foi isso, né? Vamos definir o que é referência, que são os valores de multa e juros. Vamos definir uma forma automatizada dessa data atual ser atualizada, pra que eu não precise ficar mexendo. E o resto, gente, é detalhe. Olha só, vamos estruturar a nossa brincadeira aqui. Valor que a pessoa me deve. Então, eu tenho aqui uma coluninha com a valor. O valor do título, o valor do boleto, o valor principal, o nome que você quiser dar. Tá? 250 reais. Vencimento. Vencimento não tem jeito, você vai ter que digitar, né? A gente estipulou aqui, ó, dia 10 do 1, né? E a data do pagamento? A data do pagamento, a gente fez uma função, uma formatação condicional, né? Se você não sabe o que é formatação condicional, deixa nos comentários, mas eu tenho vídeo aqui no canal explicando, tá? Se você quer, de repente, que eu fale um pouquinho mais, me avisa aqui, que a gente faz um vídeo especial sobre, tá? Porque é bem legal. Então, essa formatação condicional, basicamente, vai me avisar o que tá em atraso. Ó, vamos supor que a pessoa tivesse feito pagamento, ó, vou tirar, a pessoa não pagou. A pessoa não pagou, tá em aberto, né? Até poderia fazer a brincadeira olhando pra data atual, mas, enfim, não era o caso que a gente tava desenhando aqui. A pessoa pagou em atraso, então ela pagou dia 11 do 1, né? Um exemplo aqui. Então, 11 do 1 já é maior do que a data de vencimento, portanto, atraso. Isso daqui é mais pra ela conseguir bater o olho e ver quem pagou em atraso. Então, pensa comigo. Ela tem uma planilha lá, por exemplo, de 5 mil, 10 mil linhas. Bateu o olho, viu, vermelhinho, já sabe, pagou em atraso, né? Então, isso daqui é uma mão na roda, né? Ajuda muito, tá? Então, nós fizemos uma formatação condicional aqui, né? Criamos uma regrinha. Mas, a mágica tá daqui pra frente, ó, dos dias de atraso pra frente. Vamos lá. O que que eu fiz pra calcular o atraso? Basicamente, eu poderia pegar a data do pagamento menos a data do vencimento. Até vou colocar aqui embaixo, ó. Só pra você ver, ó. Data do pagamento menos a data do vencimento. Isso daqui já me traria um dia de atraso. O problema ia acontecer quando essa pessoa não tivesse feito pagamento ou se a pessoa tivesse feito pagamento antes. Então, vamos supor que ela pagou dia 8 do 1, né? Olha só. Aí ia falar que essa pessoa tem menos dois dias de atraso. Tá certo. Pagou antes, né? Mas eu não ia querer que essa brincadeira toda comprometesse o funcionamento geral da minha planilha, né? Então, o que que nós fizemos? Deixa eu voltar lá pro dia 11, ó. O que que nós fizemos pra não comprometer tudo? Nós fizemos uma pequena brincadeira aqui sobre a data do pagamento. Porque se o cara... Pensa comigo. Se o cara pagou antes, de repente eu posso até querer usar isso, pra dar algum tipo de desconto, alguma coisa do tipo, né? A minha preocupação é que se o cara não pagou, isso estraga muito a minha planilha, né? De novo, vou fazer aqui pra vocês verem, ó. A continha principal, ó. Pagamento menos a data de vencimento. Aí o cara não pagou ainda. Olha que bagunça, ó. Menos 44.571. Quer dizer, bagunçou demais. Isso a gente tava querendo evitar. Então, como nós fizemos, ó. Nós fizemos simplesmente uma função C. Olha só, eu perguntei o seguinte. Se a data do pagamento for diferente de vazio, ou seja, se ele fez um pagamento, né, tá preenchida a data do pagamento, então o que que eu vou fazer? Se ele já fez algum pagamento, então eu vou calcular os atrasos baseado na data do pagamento menos o vencimento. Na verdade, a conta que eu tinha feito ali embaixo era só essa, ó. Data do pagamento menos data do vencimento. O problema é que eu não estava prevenido pra o caso da pessoa não ter feito pagamento ainda. E essa função C me ajuda nisso. Ela vai perguntar, ó, a data do pagamento é diferente de vazia? Ou seja, tem pagamento? Tem. Ah, bom. Se tem pagamento, então eu pego a data do pagamento menos a data do vencimento. E aí sim aquele número vai estar correto. Aqui tem uma condição interessante também, é que a função C, ela funciona assim. Eu sei que você sabe, mas não custa a revisão. A função C, ela faz assim, você vai apresentar um teste pra ela, quer dizer, tem pagamento? Tem. Se tiver, se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar esse argumento do meio aqui, ou seja, data do pagamento menos o vencimento. Se esse primeiro teste, esse primeiro argumento, não for verdadeiro, ou seja, ainda não tem pagamento, então o que que ele vai fazer? Ao invés de pegar a data do pagamento menos o vencimento, ele vai pegar a data do dia de hoje. Olha lá. O A2. Ele vai pegar a data atual menos a data do vencimento. Isso é legal porque vai projetar pra gente o atraso, ou os dias de atraso, né? Isso aqui é bem legal. Então é assim, tem pagamento? Tem. Pega a data do pagamento menos o vencimento. Não tem data de pagamento? Então pega a data de hoje menos o vencimento. Sacou, pessoal? É bem tranquilo, tá? Sem dor. Ah, Slade, por que que tem cifrãozinho aqui no A2? Ué, você já sabe, gente. Cifrãozinho tá aqui pra congelar, pra travar a referência. Isso vai fazer com que quando eu arrastar essa fórmula pra baixo, a referência continue olhando a data atual. Se eu não fizer isso aqui, se eu deixar sem esse cifrão e arrastar pra baixo, a referência do A2 vai ser A3, A4, A5, e aí vai bagunçar tudo também, né? Então a ideia é essa, tá? A pessoa não pagou, então eu faço a projeção dos dias de atraso. Então, do dia 10 do 1 de 2022, né, que é o vencimento, hoje já é dia 10 do 2, então a projeção é que ele já tá em atraso 31 dias. Ah, não, a pessoa fez o pagamento já, pagou dia 11 do 1. Ah, então, eu não vou olhar lá pra data atual, eu vou olhar essas duas datas. Você vê, né, um mecanismo tão bobinho, mas de extrema funcionalidade, né? Então fica o primeiro ajuste que nós fizemos. Segundo ajuste que nós fizemos, cálculo da multa. Aqui tem um negócio interessante, porque eu me aproveitei aqui dos dias de atraso pra fazer o cálculo da multa, né? Então eu fiz assim, ó, eu fiz outra função C, eu perguntei se os dias de atraso, se eles forem maior do que zero, ou seja, se está em atraso, né, eu quero pegar o valor do percentual de multa que eu defini aqui em cima vezes o valor principal, o valor do meu título, né? Como eu já coloquei o sinalzinho de percentual aqui em cima, gente, eu não preciso dividir por 100, tá? Se eu não tivesse colocado o percentual aqui, eu precisaria aqui na função dividir por 100, mas não é o caso, né, porque eu coloquei o porcento lá. Então funciona assim, os dias de atraso é maior que zero? É. Então pega a multa e aplica sobre o valor principal. Os dias de atraso é maior que zero? Não, não é maior que zero. Então o valor da multa é zero. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, sem dor, né? Aí ficou um negócio interessante porque a gente calculou a multa. Só que aí nós fomos calcular os juros. É assim, os juros tem um negócio diferente aqui. Por quê? De repente o conhecimento da Sheila era muito maior que o meu, né? Ela falou assim, Slade, eu estava calculando os juros de mora, pessoal, a partir do primeiro dia, né? Então, por exemplo, nesse contexto aqui, o vencimento dia 10 pagou dia 11, eu estava cobrando a multa mais um dia de juros de mora. Ela falou, não, Slade, aqui a gente não trabalha assim, não. Aqui eu só vou cobrar os juros de mora a partir do dia 2, porque no dia 1 de atraso, no primeiro dia de atraso, eu já cobrei a multa. Aí eu falei, ah, Sheila, entendi. Eu não tinha esse conhecimento, né, gente, do cálculo da multa. Eu falei, então não tem problema, vamos adaptar. E como que nós fizemos aqui, ó, mesma coisa, eu comecei com a função C para saber se está em atraso. Então, se o dia de atraso for maior que 1, olha só, inicialmente, eu estava usando a referência aqui do maior que 0, por quê? A partir do primeiro dia de atraso, eu já calcularia juros de mora, já ia calcular juros de mora também. Ela falou, não, Slade, no dia 1, eu já vou cobrar a multa. A partir do dia 2, eu cobro juros. Pessoal, aí você vai adaptar a fórmula do jeito que for bacana para você, né? Então, se é a partir do dia 2 que eu cobro juros, né, no contexto aqui da Sheila, então o que eu fiz? Eu perguntei se o atraso é maior que 1. Tudo bem? Por quê? Porque esse primeiro dia eu já estou ignorando. Se for só um dia de atraso, eu não vou trazer juros de mora, porque já vai ter a multa, né, aqui na nossa célula anterior. Então, se o dia de atraso for maior que 1, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor principal, eu vou aplicar nele o meu juros de mora, que nesse caso é 1%. O que a gente tem que prestar atenção, pessoal, é que é 1% ao mês, tá? Então, eu preciso pegar esse valor aqui e dividir por 30. O legal é que isso vai me trazer qual é o valor do juros diário. Percebe? Valor principal vezes o juros dividido por 30 vai me trazer quanto que é o juros por dia. Então, vai ser 250, nesse contexto aqui, vezes 1%. Só que esse 1% é ao mês. Então, como é que eu vou saber quanto que é o diário? Eu vou pegar esse valor e vou dividir por 30. Então, isso daqui vai me trazer, qual é o valor em reais do juros diário. Legal? Simples assim. Acabou? Não, não acabou, porque eu preciso pegar o valor do juros diário e aplicar sobre a quantidade de dias de atraso. Percebe? Então, olha o que eu faço. Eu multiplico pelo D5 aqui. O D5 é a quantidade de dias em atraso. A questão é que a Sheila me falou assim, falou, Slade, não se esqueça de que eu só cobro juros a partir do segundo dia. Aí eu falei, ah, Sheila, entendi, não se preocupe. Então, o que eu fiz? D5, vou multiplicar pelo D5 menos 1. Então, se a quantidade de dias de atraso for 1, então eu vou pegar 1 menos 1, vai ficar 0, e aí vai ser juros vezes 0, ou seja, não vai ter cobrança de juros de mora se o dia de atraso for apenas 1. E se o dia de atraso for 2? Então, eu vou pegar 2 menos 1, ok? Então, vai ficar 1 como resultado, e aí eu vou cobrar 1 dia de juros de mora. Deu para entender, pessoal? E o mais legal é que isso só vai acontecer se o dia de atraso for maior que 1. Para qualquer cenário diferente desse, eu não vou cobrar juros de mora, vai ser 0. Então, o atraso é maior que 1? É. Então, eu pego o valor do título, aplico 1%, divido por 30, e o resultado, eu multiplico pela quantidade de dias em atraso menos 1. Sacou? Simples assim. E aí o resultado, gente, é isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou fazer o exemplo, Vamos supor que a pessoa pagou no dia 10. Vamos lá, pagou no dia 10. Primeiro que se ela pagou no dia 10, ela não tem nada de atraso, não tem multa e não tem juros, ok? Ela pagou no dia 11, né, que era o nosso exemplo lá. Olha lá. Então, eu tenho um dia de atraso, eu vou calcular a multa, olha lá. Lembrando, né, tem dia de atraso, então eu vou pegar 2% aqui, o valor percentual da multa vezes o valor principal. Só que cadê os juros? não tem juros. Por quê? Porque é só um dia de atraso. Vamos supor que a pessoa pagou no dia 12, ó, que começa a brincadeira, Pronto, aqui já funcionou. Dia 12, então o que eu vou fazer? Eu vou calcular um dia de juros de mora, né? Pessoal, estou falando aqui do cenário que a Sheila me mostrou, tá? Que ela me colocou lá da situação dela. Se o teu cenário é diferente, ok, é diferente, não tem problema. E depois dessa brincadeirinha aqui, ó, o que eu faço? Eu pego o valor principal mais o valor da multa mais o valor do juros. E aí, ficou lindo e maravilhoso. Então, hoje, a pessoa me... Aliás, esse título, né, com dois dias de atraso, foi cobrado em 255. O interessante, pessoal, por exemplo, esse boletinho aqui, ó, do dia 10 do 1. Eu vou tirar o pagamento, ó, não pagou. O que que é legal dessa mecânica que nós fizemos aqui? É que mesmo que a pessoa não tenha feito o pagamento, eu sei quanto ela me deve. Olha só que bacana. Por quê? Com base nos parâmetros, em 31 dias de atraso, eu sei que de multa ela me deve 6 reais e de juros 3 reais. Total, 309. Pensa que o cliente vai te ligar e vai falar assim, Oi, Sheila, tudo bem, meu bem? Eu quero acertar. Quanto é que eu tô... Eu sei que eu tô em atraso, quanto é que eu te devo? Então, só de bater o olho aqui, ela fala, ó, se o senhor acertar hoje, o senhor me deve 309 reais. E lembrando, né, se ele não pagar hoje, amanhã, bota mais um dia de mora aqui. Então, esse valor vai ser dinâmico. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Fácil, né? Simples assim, né? Bem, bem tranquilinho. A Sheila ficou feliz, né? A gente conversou bastante e acabou não gravando. Poxa, que pena. Tem uma coisa que a Sheila me perguntou, gente, é se eu poderia usar essa ideia pra aplicar desconto. Aí eu falei, ah, Sheila, a ideia é a mesma, né? Você pega o valor, define qual é o percentual do desconto, né? E aí, ó, você aplica o valor principal pelo desconto, pelo percentual que você definiu, né? Nesse caso, 7,82 aqui. E aí você simplesmente subtrai, ó, o valor principal do desconto, né? Claro, que o critério pro desconto, qual que é o valor do desconto, aí vai da tua regra de negócio. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? O que que a gente aprende aqui? A gente aprende que tá bem fácil de resolver as coisas, a gente aprende que vale muito a pena, pessoal, se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram, porque ela achou a gente assim, tá? Se inscreveu, chamou no Instagram, e aí a gente fez uma consultoria. Olha que bacana, gente, que delícia isso. Então, minha recomendação, pessoal, já faz o pacote, né? Se inscreve aí, aquela história toda, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram, e de repente você tem uma questão aí que a gente consegue fazer uma consultoria e resolver, igual nós fizemos aqui com a Sheila. Certo, galera? Agradeço muito por hoje, viu? Um cheiro pra vocês, e qualquer coisa chama a gente, viu? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.